Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sim, Rainbow. Desculpa por ontem, não teve vídeo de Rainbow. Aliás, também não teve live. Eu vou me dar esse vídeo só pra falar, são... 6 e 15 da manhã. É, sério. É... Enfim. Eu estou gravando às 6 e 15 da manhã, Pati. Se eu dormir, normalmente umas 4 e meia, é 5. Bom, é muito simples. Tá embaixo, né? Pelo barulho, tá embaixo. Não é? Ó, não, tá muito bom. Tá embaixo, mano. O seu drone achou uma bomba. 10 segundos pra inserir. 10 segundos, que é um try-hide demais, velho. 5 segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative. Tá, tá, eu acredito. Ah, meu Deus. Não tinha que ter bugurado, velho. Pera aí. Não. Mano, o meu PC bugou. Cachorro. É sério. Beleza. O meu PC bugou. Essa noite. O meu... O meu Windows crashou. O meu Windows crashou. Chegando munição. Atenção. E aí. Atirando por um outro flech Deixe eu, deixe eu, deixe eu Eu posso entregar a partida, mano Eu entreguei a partida, velho Ok, então vamos lá Meu PC, tá? Essa madrugada Ah, eu tenho que configurar a classe, né? Eu tenho todas as classes configuradas Nossa, mano, que desastre Que desastre que está minha vida essa noite Eu fui abrir live ontem Cheguei correndo do evento que eu estava Abre a live na correria, louca Cheguei aqui, fui jogar O PC bugou a instalação do Windows Certo? Ah, e o que eu fiz? Fui arrumar, né? Eu acabei agora Nossa, partida, mas demorou muito Você é burro É, o número 1 sou, né? Não sei o que eu estava fazendo Estava me virando E o número 2, mano Eu nunca tinha visto Só o que eu fiz aí, cara Fica mais do que eu gostei Da minha vida, tá sério Vou tentar meter uns 8.1 Antes Não vou se fuder Ah, eu tenho um grau Espera aí Os inimigos acharam uma bomba Para o ataque Os inimigos localizaram uma bomba Planejar a defesa de acordo Vamos embora Vamos voltar Então Foi um desastre Eu virei a noite aqui arrumando E... Ainda bem que eu tô certo No final das contas Mas eu era velho Foi embaçado, mano E aí eu não dormi, né? Não dormi ontem Não dormi Não vou dormir hoje Tem um consulta marcado Eu falei Mano, não posso camelar Então não era pra eu estar de arame, mano Era pra eu estar de... C4 Vamos lá Preparando sensor cardíaco Eita porra O arame farpado Foi preparado 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 Repondo novo carregador Censura cardíaco ativada Tá embaixo, tá embaixo Puta que pariu, mano, de onde, véi? Eu tinha tirado a cara já, parça Eu tava estrelifado, né? Olha Ok Enfim, não foi nada fácil Estou voltando Pra ser recém-configurado Eu não tô entendendo se os caras estão zoando ou não No chat ali Caralho, mas o meu pó grosso tá acontecendo Só porrada comendo solta ali no chat Enfim, meus filhos É isso A vida foi um caos, mas está voltando Ainda resta um agente inimigo vivo Team Rabo Ah, entendi Ok O que é que vai acontecer aí? Agora é isso Tem que conferir Tem que Fazer a build de todos os personagens, né? E vambora, mano O jogo não pode parar, Alex Ah, mas vamos aí Vamos voltar com tudo Eu tava realmente querendo aumentar o Rainbow pra dois vídeos por dia no canal Queria saber a opinião de vocês Se vocês quiserem, mandem aí nos comentários Porra, rapaz Eu tive dois vídeos é irado Dois vídeos é muito Talvez fosse uma boa, né? Ao mesmo tempo que a gente tá trazendo novos jogos aqui no canal, né? O que também tá me empolgando bastante Eu gosto de trazer jogo novo Fico bem feliz quando isso rola 15 segundos Olha Rapaz Uma bela escopera de tiro de rabo E me levou esse negocinho de rabo a sério, mano Mandou escopeta na raba Bom Enfim Quero saber de vocês Vambora Agora eu tô com o PC de volta As coisas vão se arrumando, né? Vamos, Josh Claro, Josh Vambora 1x1 Tô com 2 2x2 Tô zerado É um bom jogo de volta, né? Ai, meus siriados Vambora Então Aqui no canal deve manter Rainbow Battlegrounds Brawl Stars Que eu tô viciado Os moleque também estão O Drill também tô viciado O Stereo, o Pedrinho Todo mundo viciado E um jogo alternativo Obrigado Então esses são os planos Pra essas férias aí Será que hoje é Mano Tá passando muito rápido esse mês, né? Hoje é dia 12 de julho, filho Tá praticamente na metade Das férias de vocês, velho Pô, quando eu era pivete Que eu tava de férias Porra, eu passava mó rápido Mas, mano, tá passando Mais rápido ainda agora Fica alerta Seu trone localizou uma bomba Aquela ali é clássica, hein? Cair naquela treca ali É bem a cara Seu trone localizou uma bomba Inserção em 10 segundos 5 segundos pra inserção O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba E desative-a O desativador não está mais Sob sua guarda Isso 've ro 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 res ro 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 Oxi O cara tá lá cantando Cara, ganha Ai, que vitória rapaz Pô, quando você vai defender esse bomb, você não pode deixar ali em cima o vazio, né? Caralho, pegando os caras é muito bom, mano Também, né? Mano, quem joga o Rainbow Seed às 6h30 da manhã? Que ser humano que faz isso, né? Sou louco mesmo Deixa eu ir com você, mas deixa eu colocar a sua C4, né, amigão? Reconfigurar o Rainbow Aliás, reconfigurar tudo é muito gostoso, né? Formatar o PC é uma bosta, assim Você perde muito tempo, tá? Olhando pro nada, não sei o que Mas quando você termina, a sensação é muito boa, né, mano? O bagulho tá muito liso, o cachorro Eu fico feliz quando eu volto, assim, eu olho e falo Mano, tá maneiro Valeu a pena Cansa, cansa É fácil? Não é fácil Ah, mano Tá da hora agora Agora tá, tá, tá Tá no fluxo Quer dizer, eu tinha recém-formatado ele Mas como fazia muito tempo que eu não tinha formatado ele Enquanto você formar, tipo, depois de um tempo Você se perde um pouco, né? Agora como são duas formatadas bem 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 próximas Gente do céu O cara é levar a sério O cara é quebrar a divisão ali Vamos entrar Peguei, não peguei Vai Só de raiva também Para de cuidar da proteção Repondo o carregador Belezinhas posicionadas Repondo o carregador Preparando o ninho Me dá cobertura Recarregando Ai, caraca, ele me dronou Achei, ele me dronou, né? Tadiquei, tadiquei Nossa, que cagada Pô, maluco, dando trash talk Good team Eles se descobriram Boa, era que tinha uma chitada já Olha os pontinhos de assistência aí Tava ali embaixo Tadiquei, tadiquei, tadiquei Bom, Rainbow tá aqui Me deu opiniões Dois por dia Além disso, como é que você falou? Me desculpei por ontem Pela live Se você for assistir a live não deu certo Eu tô meio lesado Eu preciso dormir Era mais um teste do PC Tem qualquer coisa Mas enfim Um beijo Tamo junto É nóis e tchau Tadiquei